Eu estou falando do adulto que passou dessa fase da maturidade, mas que ainda assim vai ter um déficit na produção de alguns neurotransmissores que vão fazer com que você tenha prejuízo nas funções executivas. Aí você briga com o TDAH adulto e diz, se organiza, você precisa ter um plano, você precisa ter uma agenda, você precisa isso, você precisa aquilo. Bem, não é só sobre isso. Às vezes o cara tem uma agenda, compra agenda, compra aplicativo, faz todo um sistema para se organizar, para planejar, tomar decisão, e não vai. E aí quando fala de tomar decisão, uma coisa que eu mais vejo ruim no adulto é impulso. O adulto sofre com o impulso. Impulso é pensar, agir. O processo do pensar é pensar, elabora, age. Mas o impulso não, é um curto-circuito. Você teve a ideia e você age. Então o TDAH vai se envolver em compras. Você pula uma etapa. Você pula a etapa, vai gastar dinheiro aleatoriamente, assim, sabe? Ai, lindo, maravilhoso. É aquele cliente que o vendedor adora. É aquele cliente que o vendedor adora. O vendedor adora cliente que você pega. Especialmente se ele for impossível, porque ele vai estar lá, ele vai ser facilmente convencido pelas emoções, pelo aumento da dopamina ali no sistema límbico, no sistema de recompensa. Então já tem deficiência. Aí vem aquele, sabe? Aí é aquele cara que vai impossivelmente comprar uma coisa que ele não precisa ou que ele nem queria. Mas ele olhou e foi, sabe? É aquele cara que vai comprar e que vai comer desesperadamente, às vezes mesmo sem querer, mas só pelo impulso, só por essa desregulação, essa incapacidade, às vezes, de dizer assim, não, não vou fazer. Dá até um corte sem vendedor. Adora quem tem TDAH. Vocês vão gostar muito dessa informação. Teve duas dicas aqui agora, para o vendedor e para quem tem TDAH. Eu tenho que proteger meus pacientes com TDAH. Eu faço isso, eu faço esse exercício com as pessoas que têm TDAH. Os meus pacientes adultos, adolescentes. Eu digo, ó, vamos pensar antes, né? Diz que vai responder depois. Eventualmente, eu digo, ó, deixa o cartão de crédito em casa. Aí, hoje, não dá mais, né? Sim, hoje é. Hoje em dia, é raro as pessoas usarem dinheiro, né? É, não. E, assim, antigamente, eu fazia exercício de dizer assim, o cartão físico, né? Não, tem cartão físico, né? Hoje tem também. Deixa em casa. Dá um impulso. Se você não tiver com o cartão na hora, você não vai comprar. Não tem como fazer. Mas hoje tem a carteira digital, né? Que está no seu smartphone. Então, você pega o smartphone e passa a hora. Tem a carteira digital e tem o reloginho, né? Relógio. Com o relógio, você coloca na máquina e já... O capitalismo está para isso aí mesmo.